Fim de semana começou Fim de semana começou Esperei você durante quatro dias Deu pra perceber que sem você eu morreria Minha vida sem você não é tão fácil não Todo dia no trabalho aguentar o meu patrão Na segunda eu dormi, na terça enrolei Na quarta eu fingi, fingi que trabalhei Daquita eu não fui, disse que tava doente Mas hoje finalmente, você voltou Vem em mim, sexta-feira sua linda Até que enfim, a semana terminou Vem em mim, sexta-feira sua linda Eu tô feliz, por quê? Por quê? Fim de semana começou Oh, oh, oh Fim de semana começou Fim de semana começou Na segunda eu dormi, na terça enrolei Na quarta eu fingi, fingi que trabalhei A quinta eu não fui, disse que tava doente Mas hoje finalmente você voltou Vem em mim, sexta-feira sua linda Até que enfim, a semana terminou Vem em mim, sexta-feira sua linda Eu tô feliz, por quê? Por quê? Fim de semana começou 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 Fim de semana começou